O que é que faz uma repórter, uma entrevistadora, uma apresentadora aceitar dar entrevista? Olha só, é pra você. Ah, para. Não é? Não, sério. É difícil mudar de lugar, Lázaro. Mas quando eu recebi o e-mail da produção me convidando, eu pensei, eu devo ter feito alguma coisa muito bacana, eu devo estar fazendo tudo muito certo, porque o Lázaro está me convidando. Entendi. Aí já começa bajulando a apresentadora, é isso? Não, eu estou falando sério. É assim, são poucas as entrevistas que eu dou. Eu prefiro não dar, porque eu gosto do outro lado. Eu gosto de perguntar, de entrevistar. E ser entrevistada tem que ter uma causa, tem que ter um motivo, ou tem que ter alguém muito especial do outro lado que justifique eu dizer sim, que é você. O espelho está no ar. O espelho está no ar. O espelho está no ar. Poli, o que é que você pensa antes de fazer uma entrevista para que a entrevista seja boa? Você vai com o que na cabeça? Lázaro, eu sempre dou uma estudada na pessoa, sempre. E eu tento enxergar a pessoa por dentro, além da biografia. Hoje em dia as redes sociais me ajudam, porque eu vou nas redes sociais. É claro que tem muita rede social que ela é profissional. Sim. Às vezes nem é feita pela própria pessoa, mas sempre tem o DNA da pessoa ali. E aí eu vou buscar entrevistas antigas e de lugares às vezes não óbvios, assim, entrevistas menores, mais específicas, mais alternativas, para eu tentar entender aquela pessoa por dentro dela. É, mas quando você fala assim, você está falando mais do ponto de vista da prestação de serviço, né? O que é que você pensa? Você fica pensando assim, ah, eu tenho que agradar, ou então eu tenho que conseguir tirar uma resposta que vai... Qual é a sua expectativa? Não, jornalista sempre quer uma resposta diferente ou inédita. Não tem como você fazer uma entrevista sem querer alguma coisa que a pessoa nunca falou. Você sempre quer isso. Mas para eu conseguir isso, eu tenho que te entender antes. E é com essa pesquisa que eu vou te entender. E isso vale para qualquer entrevistado. Pode ser um ator, pode ser um cantor, pode ser um político, pode ser alguém que faz um trabalho social. Tem sempre alguma coisa que aquela pessoa deixa como um perfume que está ali e que é dali que eu tenho a chance de tirar essa resposta inédita. Essa resposta inédita. Ih, será? Aí agora eu vou ter um compromisso gigante, né? Pegar uma resposta inédita. Não, tem um super dever de casa aqui. É, mas o dever de casa aqui não pode servir. Tem que ser um papo solto. O fato de você ter nascido em Brasília te levou a cobrir política tantas vezes? Porque você, a maior parte da sua carreira, quando a gente vai estudar, está envolvida com política, né? Foi o fato de ter nascido em Brasília ou foi uma busca pessoal? Não, eu acho que se você é jornalista em Brasília, é muito difícil você não botar o pé numa cobertura política. Então, foi um caminho natural. Eu nunca pensei, ah, eu vou ser jornalista para cobrir política. Eu entrei na Globo e naturalmente eu fui cobrindo política. E num primeiro momento as pessoas têm uma imagem de que a política é uma coisa chata, árida, mas quando você está dentro da cobertura de política, você vê que a política está na nossa vida em absolutamente tudo. Então, cobrir política é também cobrir pessoas e a forma como as pessoas se relacionam e como isso lá na frente vai desencadear numa lei, num projeto, numa medida de impacto na vida da população ou vai deixar a população na mão porque não vai atender de alguma forma. Mas é um lugar de muitas sensibilidades, né? Você cobrir política, você está... Eu fico imaginando que tem alguns cuidados que são necessários ou não. Eu não sei quais são as liberdades que alguém que cobre política tem e até onde algo limita essa pessoa. Eu acho que você pode perguntar tudo dependendo do jeito que você perguntar. Você não precisa ser agressivo e não precisa... Eu tenho umas expressões, você não precisa chegar metendo o pé na porta. Mas você pode ir indo até você fazer a pergunta que você precisa fazer. Porque se você não puder perguntar, o seu trabalho não está sendo feito, assim. Se eu não puder fazer uma pergunta porque aquela pessoa ocupa um cargo público ou é uma autoridade, isso vai estar na contramão do jornalismo, assim. Não faz o menor sentido. Eu tenho que poder perguntar tudo o que vier à minha cabeça. E eu normalmente vou sair de uma entrevista pensando depois, putz, tinha que ter feito aquela pergunta porque sempre fica alguma coisa. Você começou muito cedo, né? Com 21 anos de idade, você já estava na vida. Você até deu uma história sua no estágio, né? Que você foi pedir e não conseguiu. Foi, foi, foi isso. Eu comecei a trabalhar no segundo semestre da faculdade. Trabalhei com um bando de coisa. Fui estagiária de um pessoal que fazia cinema. Trabalhei como estagiária em um festival de teatro. Tudo eu me metia. Estudava à noite e trabalhava de dia. E aí eu fui pedir um estágio para o diretor da época, que era o Marcelo Neto. Porque o Jair já estava trabalhando com jornalismo de outra forma, em outras emissoras. E aí ele falou, menina, você está muito nova. Quantos anos você tem? Eu falei, ah, tenho 19, 20, sei lá, não me lembro. Ele falou assim, vai viajar, vai fazer alguma outra coisa. Depois você me procura. Só que aí eu acabei trabalhando num programa local e fiz uma entrevista com o governador, que na época era o Cristóvão Buarque, porque era aniversário de Brasília. E aí ele assistiu a entrevista e mandou a secretária dele me ligar, a Norma. Lembro o nome dela, a Norma. Aí a Norma me ligou, pô, Liana, o diretor quer saber se você se formou, quer falar com você. Eu falei, não, mas eu não me formei. Mas eu te vi no ar. Falei, pois é, eu estou trabalhando. Você não quis me dar emprego, eu continuo trabalhando. E aí depois eu acabei entrando na Globo assim que eu me formei. E aí você se formou e fez uma trajetória que você passou por quase todos os setores, né? Bancada, jornalismo de rua, agora no Fantástico. Essas transições pra você, como é que foram? Foram naturais ou você tinha sempre que pegar uma força nova pra entender como é que ia se colocar nos lugares diferentes? Eu gosto de desafio, Lázaro. Eu gosto de novidade. O bacana da minha profissão é que ela sempre me permitiu fazer tudo. No Fantástico, por exemplo, o meu cardápio vai de A a Z. Uma hora eu estou entrevistando um cantor, uma hora eu estou entrevistando algum artista que está doente ou, né? Eu estou entrevistando criança, eu estou falando sobre saúde, eu estou recebendo no palco diferentes pessoas ali. Então, acho que isso é o que me dá mais estímulo na minha profissão. E várias coisas hoje em dia na sua profissão não estão na sua mão, né? É. Não sei se esse assunto que eu vou puxar te angustia, mas é algo que todo mundo está falando, que são as fake news. Ah, Lázaro, não tem como uma jornalista não se incomodar com fake news. Porque é um desserviço, atrapalha o nosso trabalho, atrapalha a população. Uma vez eu falei assim que me impressiona a ingenuidade das pessoas quando elas divulgam a fake news, assim. Aí chegou numa outra fase em que eu vi que muita gente não se preocupava. Porque assim, eu pensava assim, nossa, a pessoa não entendeu que ela consumiu uma fake news. E ela repassou isso pra alguém, nossa, mas que ingenuidade, será que ela não percebeu? Foi a minha primeira reação. Aí depois veio um segundo momento em que eu vi que muitas vezes a pessoa não se importa se é fake ou não. E aí fica mais complicado. Porque aí, quando você vê que a pessoa não está preocupada se é uma notícia falsa ou não, ela está só divulgando, eu acho que é mais difícil combater. Eu cheguei a dar uma palestra na escola dos meus filhos, pra turma do quarto ano, sobre fake news. pra mostrar pra eles que eles estão ali, mas que eles têm que prestar atenção. Porque tem muita coisa que não é verdadeira, tem muita gente com outros interesses e tal. Porque acho que a gente tem que formar uma população com mais atenção pra isso. Será que as pessoas não estão querendo ter espaço pra falar também? E quando você divulga uma fake news, te dão atenção? Te consideram um promotor de informação também? Todo mundo tem um pouco de jornalista dentro de si, no sentido de que todo mundo quer dar uma notícia. O que é a origem da fofoca lá de trás? É você contar alguma coisa que ninguém sabe. Então, assim, quando você... Isso é uma coisa do ser humano, de você dar uma notícia, de você contar alguma coisa. Então, quando você divulga uma informação, existe um prazer. Aquela pessoa é detentora de uma informação. Existe um respeito por quem tem a informação. Então, eu acho que passa por esses sentimentos humanos também. Mas eu sempre imagino que uma pessoa vai ter uma responsabilidade individual ali, uma consciência de que aquilo pode gerar um mal. E, às vezes, um mal incontáveis vezes, porque a gente não tem ideia do quanto isso se propaga, né? Por que é que tanta honestidade do espaço se perdeu? Vozes do cárcere, ecos da resistência política. Organização, Tula Pires e Felipe Freitas. Perdi a juventude dentro de uma prisão. Só que, infelizmente, vê-se por notícias, há talvez a banalidade. É esta a desigualdade humana, entre os que têm poder aquisitivo e os que não têm. E esta a desigualdade entre um homem e uma mulher encarcerada. A justiça sempre beneficia. Primeiro, não que uns não mereçam. Mas a mulher, até por crimes banais, cumpre longos e longos anos numa prisão. O projeto Cartas do Cárcere reúne análises de mais de 8 mil cartas enviadas por pessoas privadas de liberdade à Ouvidoria Nacional de Serviços Penais. O que revela essas vozes anônimas sobre o sistema penitenciário brasileiro é a análise proposta pelas pesquisadores e pesquisadores envolvidos nesse trabalho. Vozes do cárcere, ecos da resistência política, organização, Tula Pires e Felipe Freitas. Você trabalha com uma empresa oficial, vamos falar assim, né? No Fantástico, que é um lugar de muitas expectativas, muitas observações, muitos questionamentos, né? Você deu uma notícia, vira assunto durante a semana e semana seguinte você fala mais um pouquinho. Como é que é lidar com essas expectativas todas? Sendo o rosto que está ali na frente, né? Porque você deve ir na rua e a pessoa diz, ó, eu assisti o que você falou semana passada. É, tem isso. As pessoas virem comentar sobre determinada reportagem, virem tirar uma dúvida. O que eu acho que é fundamental e que ainda bem eu sinto nas ruas é o respeito e o carinho. Porque às vezes você discorda de uma abordagem ou de um assunto, mas você tem o canal para falar comigo ou com você como ator, né? Como entrevistador nesse momento. Com respeito e com carinho sempre. Agora, é possível ser isento sendo jornalista? Ah, é possível. É? É. Onde é que você descarrega suas opiniões pessoais ao ter que falar de tantos assuntos? Assim, eu... É em casa, né? Chega em casa. É, assim, os assuntos que são conversados em casa, eles ficam em casa, né? Em momentos de muito debate, assim, por exemplo, eu não discuto nenhum tema polêmico em rede social e nem em grupo de WhatsApp com um amigo, nada disso. Eu não... Eu ainda brinco, assim, teve uma época que eu tinha um quadro negro em casa e aí eu chamei. Foi uma época bem... bem polêmica aí. E aí, quando eu chamei aquelas pessoas, eu vi que eu tinha pessoas de um lado, pessoas do outro. E aí eu pensei, será que vai dar liga essa reuniãozinha aqui em casa? Porque eu tenho esse casal assim, esse casal assim, como é que vai ser isso hoje à noite? Aí eu escrevi, diz, hoje à noite é pra gente rir, conversar, discordar, concordar, brindar. Falar o que quiser, sempre com afeto e com carinho. Porque é isso que eu acho que falta. As pessoas têm que poder concordar e poder discordar, mas elas têm que lembrar como é que se faz isso. Parece que, de alguma forma, a gente esqueceu. E aí, dentro de casa, é isso. Você pode até discordar, comentar e tal, mas o jornalista pode ser isento, sim. E o que é que mais se sente emocionado hoje em dia? Ah, eu me emociono fácil com coisas... Com coisas simples e que fazem diferença, assim, com gente que escolhe o caminho bacana. Com gente que escolhe um caminho ou toma uma decisão, pensando no coletivo. A gente estreou no Fantástico uma série que chama Gratidão, que é até o Tiago Lacerda que está fazendo ali com a gente. E aí, uma mulher queria agradecer ao enfermeiro, porque o marido dela estava quase morrendo. E o enfermeiro decidiu que ele ia liberar os filhos para ficarem com o pai, apesar de não ser a regra lá do hospital. Para que eles tivessem essa oportunidade. Olha, assim, é um pequenino gesto, é disso que eu estou te falando, assim. É um gesto pequeno, que naquele momento ele olhou e falou, não, eu vou fazer isso. E isso causou uma transformação na vida daquela família. Então, assim, não adianta a gente ficar pensando sempre grande, querendo fazer o grande, sempre o grande. E aí, às vezes, o grande é tão grande que a gente não consegue fazer. Mas a gente consegue mudar no pequenino, no pequeno, assim, no pequeno gesto. E por que é que você... Deixa eu perguntar isso de um outro jeito. Outro dia eu estava até me policiando aqui no programa. Sempre quando vou entrevistar mulheres eu falo sobre a maternidade em algum momento. E quando eu entrevisto homens, nem sempre eu falo sobre a paternidade. É mesmo? É. Curioso porque eu sou uma pessoa que gosto de falar sobre paternidade, mas não me vejo. Escreve livros para os seus filhos. Escrevo livros para os meus filhos. Então, hoje em dia, eu estou até repensando em como falar sobre esse assunto. Porque eu sei que a maternidade, para cada pessoa, chega de uma maneira. Como foi que chegou para você? Foi muito difícil ela chegar para mim. Então, ela chegou primeiro como um desejo, como um sonho. Depois ela chegou como uma batalha. E depois... Mas aí eu vou fazer aquela pergunta bem básica. Esse sonho veio por quê? Era aquela questão da idade? É porque queria realmente ter alguém que você criasse? Veja bem, Lázaro. Eu me casei a primeira vez com 23 anos. Eu fui ter filho com 33 anos. Com o segundo marido. Por que que eu, Poliana, queria ser mãe? E tem tantas mulheres que não querem. Eu não sei explicar. É comum gostar de peixe, outro gostar de frango, outro gostar de massa. É a coisa de cada um. E eu acho... Eu respeito as mulheres que não querem e tal. Mas para mim, não tinha essa opção. Eu queria muito ser mãe. E se você me perguntar... Ah, você achava que você seria uma boa mãe? Não! Eu deixava as plantas morrerem. Eu esquecia de regar. Eu pensava assim, será que vai dar certo isso? Então, não obrigatoriamente eu sabia. Mas era uma coisa que eu sabia que estava no meu caminho. E aí chegou uma hora que eu vi que parecia que não estava mais no meu caminho. Pô, pai, por que que não estava no meu caminho? Poxa, mas eu queria que estivesse no meu caminho. Então, e aí isso foi virando uma questão. Então, isso virou uma questão. E eu acho que assim, em determinado momento da vida, a gente tem vários questionamentos sobre existir. E eu acho que a minha maternidade tem a ver com existir. Eu acho que ser mãe me fez entender o existir. Então, é isso assim. É bem isso. E agora você tem muitas expectativas em cima dos seus filhos ou você é daquela mãe que vier, tá bom? Ó, o que é bom quando você tem três filhos ao mesmo tempo é que você nunca tem como focar tudo ali em cima de um. Porque você tem dois, você sabe que às vezes um está dando, eu chamo de dar defeito. Às vezes um está dando defeito, o outro está bacana. E assim a gente vai, eu falo que criar no atacado é mais fácil do que no varejo. Mas é mais fácil, porque eles estão todos ali e tal. E aí, então o que eu tenho, assim, eu vou fazendo o meu melhor. Às vezes eu acerto, às vezes eu erro. E quando eu erro, às vezes eu peço desculpas. Falo, ó, pisei na bola aqui, eu também erro. É mesmo, a mãe pede desculpa? Ah, sim. Pode pedir? Pode mostrar que erra? Ah, pode mostrar. É mesmo, fica frágil, não perde autoridade? Sou braba. Fico frágil, não. Agora, o fato de ser repórter, você faz parte, você participa de vários momentos históricos. Não é isso? Você lembra de algum momento histórico que você disse assim, eita, estou no meio da história acontecendo? Ah, sim. E é a parte que a gente mais gosta. O que você lembra? Então, vamos lá. Como eu estou há muitos anos já, eu estou com 21 anos de jornalismo, 22. Eu já peguei todas as eleições, peguei impeachment também, não lá naquela cobertura, naquele lugar, mas, infelizmente, grandes tragédias também, atentados. Aí, cada hora num lugar. Uma hora apresentadora, uma hora repórter. Eu fui fazer uma entrevista, logo que eu assumi o Fantástico, com o Kailash Satyarth, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz por libertar crianças em trabalho escravo na Índia. Aquilo mudou a minha vida também, assim. Eu tenho coberturas que eu olhava, assim, pro trabalho dele, pras crianças, assim, conversava com aquelas crianças e eu dizia, nossa, a gente tem tanto pra fazer. Que bom que eu tenho a chance de, no Fantástico, poder botar esse trabalho no ar pra inspirar tanta gente. Então, tem uma função maior que eu acho que é a minha grande paixão nesse meu trabalho, assim, de eu poder... Você deve entender muito bem o que eu estou falando. Que é eu poder comunicar além da notícia do dia a dia. E, às vezes, a notícia do dia a dia, por mais simples que seja, ela ajuda muita gente. É bem bom. Eu gosto. Eu vou pedir agora pra gente encerrar, pra você escolher duas notícias que você quer dar. Uma sobre você e outra sobre o Brasil. Ai, coisa difícil esse negócio. Ah, pois é. Você faz isso. Você faz isso. Eu já vi você fazer isso em várias entrevistas e com esse sorriso doce, você manda um. É porque a gente tinha que dar uma cola dessas coisas, porque a gente pensava uma coisa bem inteligente pra dizer. Não, mas a gente está falando de sonho, né? O que você está sonhando agora? A gente está falando de sonho. Eu não sei se, com relação ao Brasil, a notícia que eu queria dar, se ela poderia ser dada de uma forma tão subjetiva, assim, porque talvez a gente não desse essa notícia, assim, mas, de alguma forma, se tivesse alguma coisa que resumisse o Brasil mais unido, mais tolerante, mais capaz, no que a gente tem de melhor, era essa a notícia que eu queria dar. Você acha que a gente vai dar essa notícia? Ah, Lázaro, eu espero que sim. Mas você acha que essa é a história de muito tempo ou de pouco tempo? Você não está sendo poliana? Eu acho que eu não estou sendo poliana, não. Porque a nossa essência, ela é de união. Ela não é de desunião, a nossa essência. Eu não acho que a nossa essência seja de desunião no Brasil. Eu acho que a gente tem obstáculos, sempre teve, e continua tendo, e vai ter, mas a gente, eu nunca acho que a gente é um povo intolerante, eu acho que a gente é um povo aberto, eu acho que é essa a nossa essência. Então, eu acho que talvez a gente viva um momento mais intolerante, mais, assim, esquisito, mas eu acredito que a gente vai, que de alguma forma essa notícia vai vir, assim, acho que são fases, a gente passa fases, assim. Então, enquanto a gente espera essa notícia do Brasil, agora o seu sonho, sua notícia? Ah, minha notícia. É o quê? É a viagem? É... Mudar de emprego? É... Vixe, não, rapaz! Se eu te der uma frase de uma notícia pra poliana, pra vida dela, eu vou estar fazendo uma coisa que eu nunca faço. Eu não sou uma pessoa que fala assim, ah, eu quero esse ano viajar pra não sei aonde. Não. Eu sou uma pessoa aberta, e aí eu vou, eu vou abrindo portas, e aí de repente eu falo, ah, não sei o que eu vou fazer, pra onde que eu vou ali, e aí de repente eu já sei, eu vivo de um jeito diferente. E eu sou virginiana, era pra eu ser assertiva em tudo. Eu tenho um compromisso com ser feliz, e com ser leve. Ter garra, batalhar pelas coisas que eu acredito, mas com leveza. Eu não acredito que a gente, e eu já te falei isso, eu não acredito que a gente mude ou inspire o outro na discussão, na agressividade. Não. Eu acho que a gente consegue inspirar, ajudar na leveza, no abraço, na identificação. Então, é isso que eu busco, é isso que me faz bem, é isso que me faz feliz. Se eu continuar 2019, 2020, conseguindo encontrar o link onde eu me identifico com as pessoas, é assim que eu vou ser feliz na vida e no meu trabalho. E meu Deus do céu, fui, viajei pra caramba, mas é isso, tá? Não sei como é que você vai editar depois não, mas é bem assim. Não vai editar não, inclusive o final é isso aí. É isso. Leveza é uma coisa boa pra gente pedir pra 2019. É, eu acho. Seja leve pra você. E outro dia, e outro dia eu ouvi uma palavra bonita. Uma pessoa importante me disse assim, que seja um ano de reconstrução. Com leveza, com garra, com força, mas de reconstrução pra todos nós. Oh, obrigada. Obrigado. Querido. É, como é que fala o fim? É, até semana que vem. Hoje eu li uma revista, muita palavra bonita, muito ponto de vista, menos o meu. Muita gente bonita, menos a minha. Hoje eu li uma revista que não era eu, que não era a minha. Hoje eu li uma revista, várias cores e tindas de preto só tinha fonte. Só a fonte que era preta. Representatividade só na minha camiseta. Liberdade de expressão só no papel e caneta. Rezando pra não parar na sargento ou quem sabe até morto na pista. Hoje eu li uma revista, sem minha cara ativista, sem poema evolucionista, sem eu protagonista. Cansei de ler da revista, fechei a padronista, agradeci a recepcionista e logo na saída o segurança me fez uma revista, enfim. Aí sim, essa revista era só pra mim. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não ficou com ele, Daniel? Porque ela deixou ele com a família dele. Mas por que ela deixou ele de fora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que ele... Pô, assiste o filme, cara. Na boa, é um clássico.